É o que você tá usando? Porque é muito parecido! É muito parecido! É muito parecido! O homem pode usar que vai fazer sucesso! Faz um chuchote, ó! É? Só no pescustinho! Se for pra sentir no homem, vai fazer sucesso? 10, vai! Perfume importado caro versus perfume nacional! Qual desses dois aqui é o favorito das mulheres? Tô aqui na rua pra pegar a opinião feminina e saber qual desses dois vai ser o campeão! Pra quem não me conhece, muito prazer! Meu nome é Igor Rabelo e sou o primeiro canal de batalhas de perfumes aqui do Brasil! Então se você já gosta desse conteúdo, gosta de perfumes, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder batalhas como essa! Já quero saber a sua opinião aí! Qual desses dois você acha que vai ganhar essa batalha? Já comenta aí antes de começar esse vídeo! Seja bem privê ou essencial elixir? Vou bater aqui na minha fitinha olfativa o lado quadrado, vai ser o essencial elixir! Vou bater aí umas três borrifadas! Uma, duas, três borrifadas! Lá do triângulo vai ser o Seidman Privé! Abri esse negocinho aqui que é chique demais nesse perfume! Vamos lá! Uma, duas, três! Três borrifadas! É isso aí, bora ver qual desses dois vai ser o campeão! Bora que bora! Então é isso aí, galera! Estou aqui com as meninas, tudo bem, gente? Tudo! Tudo jóia, né? Olha, tem dois perfumes aí no papel, um é o importado caro, o outro é o nacional! Quero saber qual desses dois você vai achar mais sexy, mais atraente de se sentir o homem! Tá! Beleza? Vamos lá então, pode sentir o cheiro! São dois perfumes muito bons, o pessoal gosta bastante! Decidiu? Gostou? São muito bons! Gostos? Muito bons! Eu já escolhi! Já escolheu também? Já! Eu sou indecido! É? Não tem problema não! Pode sentir tranquilo! Dá a sua opinião sincera aí pra ajudar a galera! Decidiu? Vamos lá! Qual que você gostou mais? Qual o lado? Esse aqui! Eu também! Você também do quadrado? Sim, não é do quadrado! É um aprovado! Sem dúvida! Os dois são muito bons! Esse é muito bom! Muito, muito bom! Esse é muito bom! Por que que você gostou dele? Você gostou mais dele? Não sei! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Eu quero comer na hora, inclusive! Eu acho que esse aqui é mais marcante! Eu também! É mais potente! Você achou ele mais potente, mais intenso e no papel, né? Esse aqui é parecido! Esse aqui é parecido! É inclusive o que você tá usando! É o que você tá usando! Porque é muito parecido! É muito parecido! É muito parecido! Eu já vou deixar uma dica aí pra galera! Olha! Ela perguntou qual que eu tô usando! Eu só vou falar qual que eu tô usando! Vocês me seguirem lá no Instagram e me mandam no direct! Então, beleza! Qual nota que você dá pro que você gostou mais? 10! 10! 10! 10 é muito bom! 10! É muito bom! É muito bom! Tá legal! E qual nota pro lado triângulo? Ah, o triângulo é um 7! 7! Um 7! 7 também! Você acha ele mais suave? Ele é mais suave, ele é mais... Mais de usar... Eu acho que é mais rico! Um 7 também! Tá legal! Qual que vocês acham que gostaram mais do importado do internacional? Vocês gostaram mais do Nacional que chama Essencial Elixir da Natura. Eu sabia que eu conhecia, porque eu já usei o da Natura. O Essencial Bem Menino da Natura. E o que vocês gostaram menos é o importado caro, que é o Seidman Privé da Carolina Herrera. O Seidman Privé da Carolina Herrera. Nossa! O Nacional batendo. Tá top, não tá? Tá difícil? Eu achei, eu achei. Vai lá, você tem que sentir de novo? Vai lá, sente de novo. Tem a decisão já? Vocês três tem a decisão? Tem a decisão? Tem a decisão? Tem. Já tem? Qual lado você gostou mais? Esse aqui do Triângulo. O Triângulo. E você? Eu gostei do Triângulo. Gostou mais? Não, é porque o que eu achei para mim. É porque eu achei. Tem pra falar qual que é o importado. Oi? Pode falar qual que eu achei. Pode, agora pode. É porque eu acho que o Triângulo é o importado. Ele é o... Por quê? Eu acho que esse é o importado. Você acha que o Triângulo é o importado e o quadrado é o Nacional. E por que você acha que ele é o importado? É porque eu acho que a gente sentia esse cheiro de alguma coisa de casa. É? Eu usava ele. Mas... Não sei. É que eu gostei desse. Você gostou mais do Triângulo? É. Beleza. Você gostou mais do Triângulo? É. Do Triângulo também? E por que você gostou mais dele? É. Achei ele. Ele gostou mais suave. Achou ele mais suave? É. Mas acho que ele está mais... Você também achou mais suave, né? Acho que ele está bastante forte também. Parece que o outro. Você achou o lado Triângulo mais marcante? Foi. Dá para sentir o cheiro melhor do que o lado padrão. Do que o lado padrão. É. Legal. E qual nota você dá para ele de 0 a 10? 6. 7. 7. 7. Não merece o 10 não, né? Tem melhores? Tem melhores? Tem melhores? Qual nota que você... Eu dou... 7. 7 também? E para o lado quadrado? 6. 6. E qual nota você dá para o lado quadrado? 6 também? Qual nota? Eu acho que... Dou 7 para o quadrado. 8, você já gostou um pouco mais. É? É? Gostou? Nossa! Bom? Já tem a decisão já? Você foi rápido, hein? Não, deixa eu ver de novo. Vai! Ó, esse aqui é mais docinho. Não dá opinião ainda não, hein? É, deixa eu... Já escolheu? Já escolheu? Já escolheu? Já escolheu? Já escolheu também? Qual que você gostou mais? Do quadrado. Do lado quadrado? E você, qual que você gostou mais? Do triângulo. Do triângulo? Uhum. Por que que você gostou mais dele? Esse aqui... Ele é mais docinho, eu acho. Ele é mais docinho, eu acho. Eu acho ele mais docinho, sim. É. Mais delicado. Homem mais delicado. Mais delicado. É um homem mais... Uhum. É? E é justamente o contrário. É o contrário? Eu achei muito doce e outro eu achei mais robusto, mais sempre. Você gostou do lado quadrado, né? Você acha ele mais potente? É. Mais masculino. Mais masculino. Doce. Ah, não. Eu gosto de homem delicado. Aqui. Não? Você gosta de homem delicado? E qual nota que você dá para ele de 0 a 10? 10. 10? Gostou bastante? 10. 10 também? E qual nota para o oposto? 7. 7? O oposto... 7 também. 7 também? Você deu 10 também, né? Uhum. Então gostou bastante também. Pode... O homem pode usar que vai... Pode. Vai fazer sucesso. Nós vamos só aqui, ó. É? Só no pescocinho. Não tira. Interrompendo vocês aqui rapidinho para pegar a opinião e saber de vocês se vocês estão gostando, tá ficando legal o vídeo, tá ficando bacana. Lembrando vocês, gente, dá uma força aqui para o canal também. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para o YouTube entregar mais para vocês o meu conteúdo, entregar essas batalhas top que eu faço. Outra coisa também, quando vocês forem adquirir algum perfume da Natura, dê preferência no meu espaço digital, porque lá vocês vão fortalecer o canal para trazer mais batalhas, trazer mais perfumes importados e mais conteúdo aqui para o canal, beleza? E me segue lá no Instagram também, porque lá eu dou dicas, dou fácil sorteio, coloco meus cupons de desconto também. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da loja da Natura e o meu cupom de desconto. Se o cupom desatualizar, vai lá no Instagram, me segue que vai lá ter o cupom atualizado, beleza? Então bora continuar a pegar sua opinião feminina e saber qual desses dois vai ser o campeão. Bora que bora, bora! Alessandra, eu quero pegar sua opinião de qual desses dois perfumes você vai achar mais sexy, mais atraente de sentir nenhum homem, beleza? Beleza! Então vai lá então, pode sentir o cheiro. Um é o importado e outro é o nacional, hein? Será que você vai gostar mais de qual, hein? Da ponta. Você gostou mais do da ponta? Ai meu Deus! Tá na dúvida? É. Vai lá então. Nossa, os dois são ótimos, mas esse da ponta. Dois são ótimos? Da ponta tá ganhando? Tá. E por que você gostou mais dele? O perfume fica mais marcante, eu senti ele mais... Você achou mais presente no papel e tal? Achei. E qual nota você dá para ele de 0 a 10? 10. 10? 10? Se for pra sentir no homem, vai fazer sucesso? 10, vai. E qual nota você dá para o lado quadrado? 10 também. 10 também? 10 também, mas eu gostei desse. 9,5. 9,5. Quase, quase um 10. 9,5. São dois perfumes assim que a galera gosta bastante, viu? Um é importado famoso, outro é um nacional. Gostou? 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 5,5. 8,5. 10,5. 6,6. 7,5. 7,5. 10,5. 8,5. 8,5. 10,5. 9,5. 10,5. 10,5. 11,5. você gostou mais? Quadrado, você qual lado? Na seta, na setinha, só você do lado quadrado. Qual nota você dá pra ele de 0 a 10? Qual nota você dá pra ele de 0 a 10? 8. E qual nota do triângulo? Qual nota do triângulo? Você gostou menos. A garota gosta mais do triângulo. Influenciou, influenciou. A garota gosta mais do triângulo. Então beleza, vamos aceitar, você gostou mais do triângulo. Qual nota você dá pra ele? Acho que é difícil. Eu vou dar 8 pros 2. 8 pros 2, você ficou empatado. Empate, beleza. Difícil escolher, né? Qual nota você dá pra você gostou mais do triângulo? Uma nota que eu gostei mais. É, 0 a 10. No meu gatinho, 10. 10? Gostou bastante dele? Gostei bastante. E qual nota pro quadrado? No quadrado, 7. 7? Gostou um pouco menos. Mais suave. Achei que a fixação, talvez, ficaria tão bonapê. Ah, você achou o quadrado mais suave? Mais suave, a fixação mais baixa. Outro, suave, mais suave. Você desce pra esse e oito mais. E oito mesmo? É. Você achou ele mais intenso, mais suave? O que que você achou? Mais intenso. Mais intenso. Mais intenso. Ah, sim. Você tem quadrado, né? Você, Rola? Você mais desse. Desce? Pra mim é novo, e eu só acho que ele é um pouquinho mais suave. Você acha ele mais suave? Eu acho que pra ficar sentindo um monte dele, talvez não foi bom. Se ele fosse um pouquinho mais sutil, talvez seria mais gostoso. Você fala que o triângulo fosse mais suave? É, pra ser um 10, um pouquinho mais suave. Ah, sim. Só um pouquinho. E o quadrado, você achou ele mais presente? É, eu não gostei do chão. Você tá sentindo menos cheiro dele? Ele não gostei muito do chão. Ah, sim. Daríamos 6. 6. Um é importado e o outro é o nacional, hein? É o mesmo. Hã? Você tá achando o mesmo? Você achou parecido? Não é o mesmo, não. Mas é bem parecido mesmo. Você mais desse. Você gostou do lado quadrado? É. E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 10. 10? Gostou muito? E pro lado triângulo, qual nota? 9. 9? Por que que você gostou mais do lado quadrado? Eu achei muito parecido. Sim. Mas eu não sei. Você achou ele mais potente, mais suave? É, eu achei mais forte. Mais suave. Mais marcante. Mais marcante. Qual? Qual que você gostou mais? Qual lado? Esse primeiro aqui, ó. O lado triângulo? Qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 10. Nota 10? Gostou bastante? Muito. Se for pro marido, noivo, namorado usar, vai ficar bom? Vai. E qual nota que você dá pro lado quadrado? Um 7. Temos o nosso campeão. Seid Mempre V. Ganhou do Essencial Elixir. Deixou pra trás aí. O público feminino gostou mais do Seid Mempre V. Realmente é um perfume muito bom. Um perfume, assim, que quando chegou pra mim, que eu bati na minha pele, eu gostei bastante. Minha namorada gostou bastante. Mas não vou descartar a possibilidade de vocês, gente. Tá adquirindo o Essencial Elixir da Natura. É um perfume muito bom. Com notas muito bem trabalhadas também. E tem uma similaridade boa. A gente pode ver no vídeo aí que tem algumas pessoas, algumas mulheres, perguntando se era o mesmo. Tem uma que perguntou se é o mesmo. Porque realmente eles são parecidos. E a qualidade desse perfume aqui me surpreendeu. É um perfume nacional com qualidade de importado. Então se você quer um perfume parecido com o Seid Mempre V. Com um preço bem mais acessível. Pode ir no Essencial Elixir da Natura. Que eu tenho certeza que você vai gostar. É um perfume que sim, que é fácil de agradar as pessoas. E se você for comprar o Essencial Elixir da Natura. Dê preferência em meu espaço digital, gente. Dá essa força aí pro canal. Pra mim tá trazendo mais perfumes. Trazendo mais vídeos. Pra gente aí, pra galera aí, beleza? Fazendo essas batalhas top pra vocês. Então é isso aí galera. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito. Se inscreva ainda. Ative o sininho de notificação. Pra você não perder vídeos como esse. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.